Boa tarde! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Ogrão da Informática. Tudo bem, pessoal? Olha, um vídeo de hoje vai ser inusitado, o mínimo ele é inusitado, tá bom? O Ogrão vai tentar inaugurar hoje... É que eu fui mordido, pessoal. Sim, o que, Ogrão? Como assim você foi mordido? Eu fui mordido, gente, só vocês vão entender por quê, tá aqui do lado, mordido, o Retro Gui, o Retro PC. Cara, o que o Ogrão achou é uma raridade, segundo o Alexandre, inscrito do canal, gente. O que tem ali dentro é uma raridade, vocês vão ficar impressionados, tomara que vocês também não sejam mordidos pelo Ogrão, né? Como assim, Ogrão? Você tá querendo mordido todo mundo? Não! Eu fui mordido pelo... Eu me apaixonei pelo computador. Cara, eu fui hoje numa... Fiz uma viagem, né? Minha vida é isso aí, né? Viajar e caçar hardware, né? E eu tava em Campinas, peguei uma viagem pra Valinhos, e no decorrer da viagem, a passageira pediu se eu pudesse trazê-la de volta pra onde eu a peguei, que é perto da minha casa, entendeu? Passei na área 51, nada, zerado, zerado, tá? Vai chegar material hoje, só que eles vão poder mexer, né? Eu só vou ir lá segunda-feira, entendeu? E ela tá indo pra Valinhos, tava indo pra Valinhos e me pediu pra trazer ela de volta. Eu falei, pô, legal, né? Eu vou, faço isso. Aí eu falei, poxa, peraí, mas tem uma reciclagem em Valinhos que Ogrão faz tempo que não vai, que é do amigo meu lá, né? Eu falei, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar lá, ver se tem alguma coisa e pego a passageira e volto pra Barão, onde eu moro. Quando eu chego lá, cara, eu virei, quando eu virei pra esquerda, que eu olhei, tá na short aí, pessoal, uma raridade, é uma CPU 486 completa, tá completa, completa. Segundo Alexandre, se funcionar, dá uns 2.500 reais uma máquina dessa, entendeu? Então eu quero inaugurar hoje, pessoal, no canal, nós vamos trabalhar com hards, né? 775, que eu gosto tanto esse DDR2, né? DDR1, não tô mais achando, tá muito difícil achar, né? Mas esses PCs retrô, isso aqui é um retrô, cara, isso aqui é uma coisa que se eu não salvar, né? Cara, eu paguei míseros 30 reais nessa máquina. Quando o cara falou 30 reais, eu falei, opa, peguei. Só tinha ela no meio de drive de DVD, esses DVDs de antigos, sabe que o pessoal lê, né? Tava no meio, né? E eu peguei essa máquina, né? Vocês viram na short, eu fui limpar. Gente, essa máquina tá mais limpa que muita máquina que eu já peguei. Eu já, né? Nunca, eu já peguei muito máquina suja, mais nova que essa aqui. Nós vamos fazer um teste, né? Tá curioso, né? Eu sei que você tá curioso pra ver o que tem lá dentro, né? Então segue agora o vídeo, pessoal. Eu vou fazer o seguinte, nem vou seguir o vídeo, eu vou tirar pra vocês, porque já tem os seus parafusinhos, tá? Olha o estado, né? Ó. Essa máquina aqui, cara, a tampa é um U. Vocês vão ver aqui, quer ver? Ó. Ó. Tá vendo? É um U. Essa máquina é de 1993. Olha, vocês vão ver agora com detalhes o estado dessa máquina, gente. Ela tá completa, tudo, todos os cabos. Eu não mexi em nada, nada. Eu não mexi em nada nessa máquina, nada. Eu vou tirar só daqui, ó. Eu não mexi em nada nessa máquina. Eu simplesmente eu bati um ar. Tinha uma aranha aqui, vocês devem ter visto na short aqui, uns casulos da coitadinha da aranha. Ela entrou, acabou, acho que, né? Morrendo aí dentro, porque ela fez a parte dela, né? Que ela transmitiu o DNA dela, né? Mas olha, o alto-falante é um alto-falante de que nem de carro, né? Ó, o HD tá aqui. Cara, o drive de disquete. Ó lá, que eu tô vendo aqui. Ela tem dois tipos de drive de disquete. Ela tem o padrãozinho desses computador mais moderninho que eu falo, né? Do que ela. E ela tem uma versão aqui que é o maior que tem um... Eu vou mostrar pra vocês com detalhe. Depois segue o drive de DVD 48X. A fonte, perfeito estado. Tem um slot de memória. Se vocês olharem ali, ela... Ela tá com uma memória só, cara. Mas ela tem um slot pra memória menorzinha, entende? Só que ela só tem um, do jeito que ficou. Tem uma placa, ó. Ela tem uma, duas, três, são uma, duas, são... Olha, são três placas e um conector aqui, acho que é pra porta, pras portas delas, entendeu? Não sei porque essa máquina tava sendo usada. Olha aqui, ó. Olha, tudo fechado, tudo como... Olha, tá do jeito que tava, cara, isso aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui tá do jeito que tava. Eu não mexi. A máquina tá do jeito que tava, cara. Olha que loucura. Eu só consegui saber que era um 486, porque vocês viram na short que na BIOS dela... Vocês vão ver o tamanho da BIOS dessa máquina. cara. Tava escrito lá, né? BIOS ISA 4... Aí eu descobri que era um 4000. E o processador, ele fica aqui embaixo, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Agora eu vou mostrar pra vocês com detalhe, cara. Então segue o vídeo agora aí, pessoal. Eu vou colocar a máquina deitada, né? Com olhar mais atento. Vou colocar mais uma iluminação pra vocês. Pra vocês verem como eram feitos os computadores em 1993. Cara, que doido. Faz a conta. Cara, são 24 mais 7, né? São 31 anos. 31 anos essa máquina tem. Olha o estado de conservação, gente. Segue o vídeo agora aí, da máquina aí, um olhar mais atento da máquina, pessoal. Bem, pessoal, tá aí, ó. Máquina essa aí, ó. Já dei uma limpadinha na frente dela. Olha o estado de conservação dessa máquina. Cheguei lá, tava meio surrada, né? Mas dá uma olhada, ó. O drive de DVD. Ela tem esse DVD aqui maior, tá vendo que é um disquete maior. Mas ela tem um drive de disquete menor, você tá vendo aqui? Um botão de liga e desliga. Tem isso aqui, ó. Modo turbo. E o reset dela. Aqui acho que é uma trava, tá vendo, ó. Trava. E ela tem aqui, ó lá, os LEDs do HD disco, o tubo e o power, tá vendo? Acho que vai ligar. Não sei, tá? Aqui, tá vendo? Mas olha, tá perfeitinha, cara. Ó. Olha aqui. Olha a traseira. Olha como é que era a placa na época, cara. Dá uma olhada aqui. Olha, hoje é tudo na vertical. Essa placa tá na horizontal. Dá uma olhada. olhada. Olha isso aqui, ó. Trilha. Olha, cara. Tudo novo. A placa brilha, pessoal. Tá vendo aqui? Ó. E eu não bati muito ar nessa máquina, não. A fonte em cima, ó. É essa fonte aqui, ó. Olha que legalzinho. Tá vendo, ó lá? Explicando, ó lá. Olha a saída, né? Uma visão de cima da fonte. É um gabinete aberto, você tá vendo aqui, ó. É o padrão da época, tá vendo? Ó lá. Olha que top. A traseira da máquina tá aqui, ó lá. Ó lá. A fonte, tá vendo? Ali embaixo as placas, tá vendo? Ali, ó. Eu vou tentar agora virar pra vocês, ó. Olha, ó. Pra depois a gente enxergar. Ó, aqui a traseira da máquina, a fonte, tá vendo aqui, ó. Ó. Gabinete, parece um tanque, né? Olha aqui, cara. Isso aqui é a entrada do mouse. É, pessoal. Olha aqui. Eu não tenho, né? Mas olha a entrada do mouse, como é que era. Tá vendo ali, ó? Olha lá. E aqui são as placas, tá vendo? Olha, tem essa placa aqui, essa aqui. Essa e essa aqui. Essa aqui deve ser de som, tá vendo? Isso aqui é de porta. Porta de impressora, tá vendo? Aqui, ó. Aqui eu não sei. Aqui eu não sei. Acho que é o vídeo. Olha lá o vídeo aqui. Isso aqui é o vídeo. Olha, cara. Tem uma placa pra dar vídeo VGA. Olha que doideira. E agora, pessoal, eu vou mostrar pra vocês a máquina de frente, né? Olha lá. Olha aí. Eu vou tentar. Eu vou tentar colocar de um jeito aqui, porque vocês possam ver pra abrir. Ó. Eu guardo a máquina desse jeito aqui. Olha. Dá uma olhada, pessoal. Olha o HD. Vocês estão vendo? Tá tudo brilhando. Olha. Olha o processadorzinho, como é que era o processador. Ficava ali, ó. Ó. Aqui, ó. Olha o alto-falante. Era um alto-falante, pessoal. Tem condição. Olha o estado de conservação do alto-falante. E aqui vem o drive de disquete, né? Aquele menorzinho maior. O drive de DVD, de CD, né? A fonte aqui. Olha lá. Olha os cabos e o estado dos cabos, pessoal. Tava desse jeito, ó lá. Olha lá. Olha lá. Spectra. Olha lá. Strip, tá vendo? Olha isso. Tudo. Olha a memória. Tá vendo? Tem dois tipos de memória, tá vendo? Tá usando só um bloco de memória ali. Mas tem mais quatro aqui dessa memória que não existe. Olha lá. Ali, ó. Olha lá. Você tá vendo? Olha lá. Eu vou ver se eu consigo dar um zoom pra vocês. Olha lá. Olha aí, ó. Tá vendo? Número de série, pessoal. Olha lá. Bioisa 486. Todos os direitos reserva. 1993. É doideira, né, pessoal? Isso é coisa de doido, né? Olha lá. E aí a placa, o nome da placa. Olha, a placa Soi. Tá vendo ali, ó? Eu vou tentar dar um zoom pra vocês. Olha lá. Olha lá, Soi. Certo? Olha o detalhe da placa, você entende? Aqui embaixo é o processadorzinho. Olha lá. Tá vendo? Olha lá. 486 CPU Cure. Cara, olha as placas, cara. Olha. Olha. Não tem condição. Olha o tamanho das placas, cara. Eu sei que uma dessas aí... Eu sei que uma dessas aqui é de som, tá vendo? Uma é VGA e a outra deve ser do mundo. E é uma maquininha que pode estar funcionando, cara. Mas olha, olha. É. O estado é uma cápsula do tempo. Isso aqui o Ogrão resgatou uma cápsula do tempo, pessoal. Aqui onde ficava as teinhas de aranha ali, os ninhos da aranha ficavam aqui. E aqui onde a aranha morreu. Ela caiu aqui, tá vendo? Olha lá. Olha. Os essos mortais da aranha talvez estejam ali ainda, tá vendo? Mas é isso aí, pessoal. Maquininha é show de bola. 1-486. É só aqui no canal do Ogrão da Informática. Segue o vídeo aí, pessoal. Pessoal, que loucura, né? Ó, a pergunta é que eu não quero calar. Liguei a FUT. Já liguei o cabo. Vamos ver se vai ligar, ó. Vou apertar o botãozinho aqui. Dá uma olhada aqui, pessoal. Será? Veja bem. Eu não mostrei, mas a fonte... A gente vai ter que fazer um reparo. Vai ter que desmontar. Eu vou ter que lubrificar o fã dela, porque tá travada, né? E o fã do coolerzinho. Eu vou ter que desmontar isso aí. Mas vamos ver se essa máquina liga, ó. Ó lá. Aqui, ó. Tá vendo aqui? Olha, cara. Tá ligando a máquina. Tá aqui, ó. Não faz barulho. Mas ligou as luzinhas. Vamos ver agora se o Ogrão consegue. Eu vou desligar aqui. Ver se o HD tá funcionando. Pera aí. Vou trazer ela pra cá pra vocês, ó. E vocês vão ficar aqui, ó. Dá uma olhada, cara. Isso aqui, pessoal, é história. Isso aqui não existe mais, pessoal. Tá? Então, o pessoal que gosta de retrô aí, né? Olha lá. Vamos ver. Eu vou colocar a mão no HD pra ver se ele liga, ó. Ó, ele tá ligando, ó. A máquina bipou. Cara, eu vou desligar. Ó lá o cooler girando. Dá uma olhada ali. Ó o coolerzinho girando ali. Ó lá, lá. Olha aqui, ó. Tá vendo aqui? Ó lá. Cara, eu vou desligar porque eu vou ter que lubrificar, né? Vocês estão escutando? A máquina tá ligando. Cara, inacreditável. Eu vou desligar porque eu não quero danificar. Cara, isso aqui... O Alexandre falou pra mim. Ô, grão, se a sua máquina estiver ligando, são 2.500. Eu vi, cara. Eu vou mostrar pra vocês agora. Dá uma olhada. Segunda atorada, velho. Na mesma semana. Ó, um Ryze. Olha que loucura, né, pessoal? Eu achei um Ryze na Sucato pagando 5 reais. Agora eu peguei um 486 que vale 2.500 reais pagando 30. Não, é torada na semana, né? Deixa eu mostrar pra vocês. Eu dei uma pesquisada. Ó, no Mercado Livre. Ó, a placa que tá aqui... Deixa eu ver se eu consigo achar só a placa. Ó, a placa que tá aqui é essa aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha a loucura. Ó, a minha placa é essa aqui, ó. A placa que tá nesse computador. Beleza? Ela tem um... Aqui em cima ela tem só uma memória aqui em cima. É igualzinha essa placa aqui, ó. Só não sei se é a mesma marca. Deixa eu ver aqui. Ó, não dá pra saber. Beleza? Mas o processador tá no local. Eu tô vendo que tá certinho. É isso aqui. Sabe quanto custa essa placa? Dá uma olhada aqui. Só a placa. Dá pra ver? Ó lá. Ó. É que tá estourando um pouco. Mas ó, ó, ó. Vai dar pra ver. Só a placa 2300. Essa máquina tá ligando. Então o que o Grão vai tentar fazer? O Grão vai tentar agora fazer um reparo. Eu vou tentar tirar o coolerzinho do 4800 com o maior cuidado. Vou tirar aquela tampinha. Vou tentar lubrificar pra ele girar melhor. E aí o que eu vou fazer? Eu vou tirar a fonte e vou fazer a mesma coisa. Nesse vídeo que vocês estão pensando o quê? Que nós não vamos arrumar essa maquininha? Você pensou que o Grão é só arrumar o quê? As topzera do canal? Então segue o vídeo aí, pessoal. Bem, pessoal. O que eu vou fazer agora? Nós vamos tirar o cooler do 486. Beleza. Dá uma olhada aí que vocês vão ver aqui. Não vai dar pra ver muito porque tá um pouco escuro aqui. Você entendeu? Cara, que topzinho. Dá pra ver? Ó lá. Ele é encaixado, cara. Ó. Caiu até o botãozinho do drive de DVD. Vou deixar do lado aqui. Mas dá pra ver aqui. Olha, ele é encaixadinho. Eu não sei se eu vou conseguir tirar. Pera aí. Ó lá. Tirei. Ó. Cara, meu Deus do céu. Olha ali. Tá vendo ali? Olha o dissipador do processador. Tão vendo ali, ó? Cara, que do... Olha quanto jumper aqui do lado do processador. Tá vendo aqui, ó? Tá cheio de jumper, cara. Olha que doideira. Eu não vou mexer muito, cara, porque eu não conheço essas máquinas direito. Olha aqui, ó. Esse aqui é o coolerzinho, ó. Então dá uma olhada aqui. Ele tá travado. Tá vendo? Ó, ó. Ó. Tá vendo? Então eu vou tirar com cuidado aqui, cara. Eu não queria nem mexer, cara, nesse fãzinho, cara. Mas não vai ter jeito. Como é que eu vou lubrificar? É, pessoal. Mas eu não podia deixar de falar de quem é da Implastec. É o Lubritec da Implastec e a TS Code que nós vamos usar nesse 486. Depois nós vamos fazer uma... Imagina como é que dá pra tá a pasta térmica do 486. Então nós vamos substituir pela TS Code. Ele merece, né? O velhinho aqui, tá bom? Ó, pessoal. CPU e GPU, cara. Eu uso TS Code. Cara, isso aqui faz uma total diferença no seu setup. Ah, agora. Agora esse 486 vai ficar... Agora ele vai refrigerar. Pô, não tava refrigerando, né? Ó lá, ó lá, ó. Ó. Tá vendo aqui, ó? Ó. Agora foi. Dá uma olhada ali, ó. Aqui é onde vai colocar, tá vendo? Ele tem uns pininhos, tá vendo aqui? Ó lá os pininhos. Então o que eu faço agora? Eu vou colocar... Ó como é que ficou. Mas como vai ficar pra baixo, eu não vou ter problema. Ó lá. Certo? Olha que legalzinho. E aí eu venho aqui, ó, no chicotinho aqui, ó. Que é esse cara aqui, ó. E aí a gente coloca aqui, ó. Ó. Ó, liguei. Então o cooler... Olha como é que era ligado o cooler da época, pessoal. É impressionante, gente. Ó, agora o cooler tá certinho, tá vendo? Agora tá legal. O problema agora é o fan. O cooler da fonte. Então agora a gente vai fazer o quê? Vamos tirar essa fonte daqui. Vamos ver o que esse Google não consegue fazer. Pessoal, eu vou dar um pausa e eu já volto. Segue o vídeo. Tão curioso pra saber como é que tá a fonte. Eu também. Bem, pessoal, agora é o it's down, né? Vamos tirar essa fonte, né? Vou tentar tirar com cuidado. Porque tem um conector ali, cara. O conector dessa fonte é tão raro. Porque, assim, devido a ele ter dois em paralelo, que tem um 24 pinos, ele acho que só tem 12 pinos essa fonte. Olha, raro. Então eu tenho medo de tirar e quebrar. Então o Google não tem problema, tá fora da... Ó, não tá nem encheu. O Google vai remanejar a fonte de uma tal maneira que eu possa trazê-la aqui pra cima e eu desmontar essa fonte. Vamos ver se eu vou conseguir, né? Ó. O problema é tirar essa fonte daqui, gente. Ela é totalmente diferente. Dá uma olhada aqui, ó. Tá vendo a saída dela? Ela tem uma saída aqui, ó. Cara, é complicado tirar, hein? Isso aqui eu posso tirar. E pessoal, o que eu tive que fazer? Tá vendo aqui? A fonte tá aqui, então ela não tem espaço. O que eu fiz? Tirei os parafusos daqui, ó. Tá vendo? E tirei os parafusos daqui. Aí eu pude o quê? Aqui, afastar. Tá vendo todo o quadro aqui, ó? Pra eu puxar a fonte pra cá, tá vendo? Então agora eu tenho uma abertura pra eu poder puxar a fonte. Tá vendo aqui, ó? Ó. E aí tirar a fonte. Aí fonte de 200 fatos, já tá vendo aqui? Tá bom? Então agora eu vou tirar a fonte. Tá bom, pessoal? Segue o vídeo aí. Aí pessoal, tá aí. A fonte eu consegui tirar. Cara, que sofoco, hein? Vamos tentar, porque, cara, eu não quero mexer. Eu quero ter que ter um maior cuidado, cara. Os cabos estão todos firmes. Esse conector da fonte, cara, ele tá muito mole pra mim, você entendeu? Então depois eu tenho que falar com o Alexandre. Vamos tentar desmontar essa fonte, cara? Quer ver? Eu só tô fazendo isso, pessoal. Por quê? Porque eu não quero mexer muito nessa máquina pra não quebrar. Você viu o fã? Eu já consegui resolver ali o do 4HB. Isso é coisa de refrigeração. Agora, ó, eu tirei. Eu acho que eu vou conseguir. Ó, tirei. Olha, ó. Cara. Olha isso, meu Deus do céu. Vamos ver a fonte? Ó. Cara, por incrível que pareça, olha lá. Capacitor. Tem um capacitor. Olha aqui, que legal, cara. Esse cara aqui tem a capa dourada. Tem esse aqui. Olha, é a mesma marca. Tá tudo original. Cara, tudo original. Capacitor. Não tem nenhum estufado, cara. Olha isso, cara. Cara, que raridade. A fã tá quebrada. Se ela saísse, era mais fácil. Deixa eu só tentar fazer uma coisa. Pera aí. Dá uma torcida. Ah, eu tirei. Agora vai dar pra ver uma pessoa. Olha o fã como é que era feito antigamente. Cara, olha aqui. Tem isso hoje em fã? Olha isso, cara. Um anel, cara. Deixa eu ver uma coisa aqui, ó. Ah, lá. A fã quebrou, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Apesar que eu não preciso tirar mais aqui. Como eu tirei aqui, eu posso colocar o Lubitec aqui por cima. Entendeu? Vou colocar um pouco de material aqui em cima, você entendeu? Derreter um plástico aqui em cima. De forma que isso aqui ficasse travado aqui em cima. E aí, fecharia ali aqui o negócio pra ele encaixar. Porque eu acho que isso aqui é de encaixar. Entendeu? Ele encaixa. Agora, como tá aberto, né? Eu vou tentar resolver isso aqui. Segue o vídeo aí, pessoal. Bem, pessoal. Deu trabalho. Um cheiro forte. Mas, ó. Eu consegui recuperar a fã, cara. Porque não tem muito o que fazer. Dá uma olhada aqui, ó. Tá vendo? Ó. Dá uma olhada aqui, ó. Tá girando, você entendeu? Ó. E ela tem o magnético, tá vendo? Então ela não cai, tá vendo? Mas, ó. Ó como é que ela tá, ó. Eu não sei. Eu não sei se eu consegui. Eu acho que... Eu apertei bem aqui atrás dela, você entendeu? Pro pininho entrar lá dentro. E não soltou, tá vendo? Então o fã tá recuperado. Agora, vamos tentar montar e ver se esse negócio vai funcionar. O Alexandre que vai gostar, né, Alexandre? Mexendo num 486, né? Quem diria o Ogrão mexendo num 486, pessoal? Olha, cara. Eu achei muito bacana, cara. Eu achei mais legal o estado de conservação, cara. Eu vi uma máquina dessa só com o Alexandre. O Alexandre trouxe, né? E eu falei, cara, que legal, né? Mas nunca imaginei que ia gostar de uma máquina dessa, cara. Muito bacana. Vamos ver se vai funcionar, meu fã. Já lubrifiquei, né? Então, capaz de funcionar. Vamos ver. Vamos ver se o fã não tá raspando. Porque ele tava raspando aqui, você entendeu? Olha lá. O problema é que ele tá raspando, pessoal. Pera aí. Ele tá raspando. Ele pega ali, você tá vendo? Olha o que aconteceu. Olha lá. Tá vendo? Tá pegando. Pessoal, a fonte que eu achei era essa aqui, ó. Tá vendo? Essa já aberta aqui. Mas, ó. Os conectores não chegam nem perto do que essa fonte tem. Entendeu? Essa fonte não vai servir. O único coisa que vai me restar aqui é o seguinte. Infelizmente, eu vou ter que substituir o fã. Eu vou ter que cortar o fio. E eu vou colocar uma outra fã. Porque eu não tenho o que eu fazer. Porque tá pegando. Entendeu? Olha lá. Olha lá. Ela não fica no lugar, você tá vendo? Olha lá. Ela teria que ficar aqui, ó. E ela não tá ficando, você entendeu? Olha lá. Ela vem pra frente, você tá vendo? Olha lá. Então, eu vou desconectar aqui. E eu vou desmontar essa fonte com calma. Eu vou tirar. Eu vou cortar o fio aqui. E eu vou colocar uma fã padrão que eu tenho aqui. Pelo menos vai liberar, né? Porque essa fã, meu filho, 31 anos, uma hora ia dar problema. E eu vou guardar essa fã dentro do gabinete. Eu não vou jogar fã. Eu guardo a fã dentro do gabinete. Aí, um dia que eu encontro uma fã dessa aqui, a gente pode tentar fazer alguma coisa. Eu não sei o que aconteceu, que ela não vai pra trás. Ela tá no lugar, mas eu acho que ela... Olha lá. O ímã é muito forte pra ela empurrar pra frente, você entendeu? Então, eu acho que teria que fixar mais ali. Mas eu tenho medo de quebrar, né? Vamos lá, pessoal. Agora o Grão vai montar a máquina. Vocês ficam vendo aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso aí, pessoal. Dá uma olhada aí, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha, eu fiz o que eu pude. Aquela fã, realmente, eu vou trocar, vou tirar. Eu vou fazer uma emenda na fonte. Eu não tenho uma fonte dessa aqui. Eu pensei que aquela negócio, essa aqui é mais antiga ainda. Ou aquela é mais antiga que essa, eu não sei. Eu sei o seguinte. Que a máquina tá ligando. Ela bipou. Vocês viram o bip? Isso aqui é uma preciosidade, pessoal. Essa máquina aqui é uma preciosidade. Porque tá ligando, né? E eu não tô falando de grana, cara. Eu tô falando de raridade. Isso aqui tá ligando, bipando. Me apaixonei por essa máquina. A partir de agora, no canal, o Grão vai começar a pegar essas máquinas. Se eu achar, como eu achar essa máquina aqui, o Grão vai resgatar. E eu devo ter deixado o inscrito Alexandre, né? Que mostrou um 486 dele, igual esse aqui. Eu não sei se é o mesmo, né? E a placa é diferente. Ele falou pra eu conversar com ele no WhatsApp. E eu só tenho que agradecer o Alexandre, cara. Porque eu acho que assim, quem gosta de hardware, né? Vai gostar do hardware antigo com o hardware novo, né? Eu achei que eu ia gostar só dos DDR2. Mas essa máquina aqui me impressionou, cara. Uma guerreira, uma máquina que... São 31 anos, cara. E a história da informática era uma máquina. Olha aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Olha aí, ó. E hoje ele tá aí com o Grão, ó. Olha aí, que legal, né? A máquina aqui, né? Eu acho que vai... Vai render bons frutos aí. Bipou. Deu um sinal de vida. O cooler agora tá lubrificando. Tá tudo certinho. O fã eu vou substituir. Infelizmente eu não vou ter que colocar um fã. Não vai ter jeito. Não existe essa fonte mais. Então eu vou fazer uma ligação. Pego uma fã nova. E infelizmente põe aqui pra fazer o sistema de refrigeração. É o mínimo que eu vou poder fazer. Só que essa fã eu vou guardar aqui. Pra um futuro reparo. Ver o porquê que ela não tá encostando. Pra ser que eu resolvo o problema. Pra ser que eu tire com mais calma, né? E tenta resolver o problema. Aqui tá o conector de energia. Não sei se vocês estão vendo aí. Dá uma olhada aqui. Tá vendo aqui, ó. Ele é fininho, cara. Ele não é 24. Ele é uma linha só de piso. Deve ser 12. Olha a bobina verde que tem, cara. Tem uma bobina. Cara, é uma máquina que... Não tem nem o que falar, né? As placas dela. Olha as placas dela. Que coisa linda, cara, né? Com certeza que é uma placa da Creative. Uma placa de vídeo. A VGA. Aqui, ó. É essa aqui, ó. Olha lá. É a do meio aqui, ó. Essa aqui, ó. Porque a primeira lá é áudio. Tá vendo? Olha lá. Olha os conectores ali. É áudio. A primeira. A segunda é VGA. E essa aqui de cima deve ser pra impressora. Você tá vendo? Quem é? Deve ser essa aqui de cima, ó. Essa menorzinha. E essa aqui são mais conexões adicionais. Tá vendo? Cara, a máquina completa. Então ela tem placa de vídeo, placa de som, tudo direitinho. Eu só não vi um molde aqui. Eu não sei onde tá. Você entendeu? Mas, cara, é uma máquina guerreira. E pra quem curte aí, né? Retrosões aí. Que a Logrão vai começar agora. Vamos mostrar essas máquinas pra você. Próximo passo agora é reparar essa fã. Pô, vou de não ficar muito longo. E botar essa máquina pra ligar. Ela tá ligando, gente. Isso aqui é raríssimo. O Alexandre falou, ó. O Grão, se a sua máquina estiver ligando, você tirou, né? Sorte grande. E eu tô muito contente, cara. Eu acho que eu dei... Sabe aquele faro, né? De hardware. Faro de caçador, né? Pô, falando em caçador, que pessoal... Se inscreve no canal de membros, né? Pô, essas coisas que você soubeu. Cara, é só aqui no canal do Grão Informática, né? E... Cara, se inscreva no canal de membros, né? Ajude o canal do Grão a crescer a partir de 2,99. O pessoal tá se inscrevendo. Temos oito membros, né? Então, eu espero muito que vocês possam me ajudar a tá correndo atrás dessas máquinas aqui, né? E trazendo esse conteúdo bacana pra vocês, tá? Vindo mais coisa nova pro canal de membros, tá? Então, esperem aí que vocês vão ver muita coisa boa acontecendo aí, pessoal. Agradeço. Batei, eu acho que é a marca hoje. De 9.360 inscritos no canal. Conto com vocês. Até o final de semana, batei 9.400 e batei a meta no começo de agosto com 10.000 e parti pro final do ano com 12. Lembrando que com 10.000 eu sorteio dois computadores, dois vencedores e fico 12 horas na live com vocês. O Grão da Informática agradece, gente. E esse PC topzera 486. Só aqui no canal do Grão da Informática, pessoal. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Um abraço.